Olá! O objetivo de um seguro de vida é simples e muitíssimo importante. Proteger o seu futuro e o da sua família. Tem gente que acha que só rico tem seguro de vida. Outro engano bem frequente é pensar que esse tipo de seguro só cobre casos de falecimento. Nada disso. Há seguros que oferecem cobertura para acidentes, doenças, invalidez temporária e permanente. No geral é assim. Na contratação da Apólice, a pessoa decide se o seguro vai cobrir apenas morte por causas naturais e doenças ou se vai incluir coberturas adicionais como morte acidental, invalidez permanente, total ou parcial e doenças graves. Na contratação da Apólice, ficam definidos a indenização e os nomes dos beneficiários. Algumas incluem assistência funerária e cobertura para despesas médicas, hospitalares e odontológicas do segurado. Há também os seguros que cobrem afastamento do trabalho por acidente ou doença. E até uma modalidade pensada especificamente para mulheres. Nesse tipo de seguro, são cobertas doenças femininas graves, como câncer de mama. Há também a opção para empresas que querem oferecer seguro de vida como um benefício para os funcionários. Bem, aqui a gente deu uma pincelada no objetivo do seguro de vida. Se você quiser ver detalhes, abra sua conta aqui na Genial e explore suas possibilidades. Não perca de vista que esse tipo de seguro é para que você cuide de si e de quem você mais ama.